Pessoal, seguinte, eu e a Márcia estamos aqui em Marialva, na estrada Keller, pelo motivo do qual a Márcia recebeu uma denúncia hoje de manhã com umas fotos horrorosas e a gente veio averiguar isso daqui. E é o seguinte, a gente encontrou 12 animais mortos jogados aqui na beira da estrada. Vou mostrar para vocês onde a gente está. Do nada. E esses animais, a gente constatou agora que eles foram descarte de uma clínica. Aqui vocês podem ver os sacos, onde eles estavam e alguma coisa ou alguém rasgou. Num dos sacos, a gente encontrou o nome Boris Shih Tzu. E vocês me desculpem a cena, mas a gente vai mostrar os animais. Porque eu acho que se algum proprietário identificar, não vai gostar nada nada de saber que uma clínica fez isso. E a gente vai descobrir. Aqui está um pastor alemão, bem grande. Macho fêmea. Fêmea. Uma fêmea. Aqui a gente tem todos esses animais. Desculpem a cena, gente, mas é necessário. Temos um Shih Tzu, um Peludinho, um filhote, duas SRD, essa Poodle, que ainda está de lacinho. E o pior de tudo, esses filhotinhos aqui. Todos os filhotes estão com uma medicação injetada. Então, assim, não resta dúvida. Aqui a gente tem os sacos de lixo hospitalar. Não resta dúvida de que isso aqui foi descarte de alguma clínica. Um absurdo, um horror. Então, a gente vai descobrir. É. A Poodle, ó, ela fez cirurgia. Então, essa Poodle tinha dono, claro. Todos eles tinham dono. E a gente precisa descobrir. Quem foi que fez isso? Isso aqui é uma falta de respeito com as pessoas, com os animais e com o meio ambiente. Nós vamos descobrir.